Olá! Começa agora mais uma edição do Boletim Informativo, direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. No final da tarde desta quinta-feira, a Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil e do Ministério Público, prendeu três acusados de envolvimento com a morte de um rapaz no bairro do Vale da Revolta na última segunda-feira à noite. A vítima, Diego de Azevedo, de apenas 18 anos, ele foi espancado, levou muitos chutes, socos e até pauladas. Chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos causados pela forte agressão. Esse crime chocou o Tresópolis, foi muito falado desde a última segunda-feira à noite, pela situação envolvida. Um jovem, 18, quase completando 19 anos, violentamente agredido. E não bastasse a situação em si, imagens foram gravadas desse momento e divulgadas nas redes sociais. Mas esses vídeos, provavelmente feitos com o objetivo de intimidar outros supostos desafetos, pois essa situação toda envolveria uma suposta disputa por movimento de tráfico de drogas entre Vale da Revolta, Jardim e Meldon, acabou ajudando no trabalho da polícia. O repórter José Carlos Cacau esteve lá na centésima décima DP, no momento que os três, apontados como suspeitos, foram apresentados e conversou com o comandante do nosso quartel, o tenente-coronel Cardoso, que explicou mais essa situação. É bem verdade, o 30º batalhão, com a equipe de serviço reservado, mas os patanos, eles não se quedam inertos diante da elucidação do crime também. O que contou com o apoio do Manchere Público, o que contou com a polícia civil. Então, desde o momento do homicídio, nós concentramos esforços no intuito sempre de esclarecer isso daí, e com o objetivo maior, de devolver a paz e a tranquilidade ao povo teresopolitano. Coronel, o trabalho de levantamento do serviço reservado foi fundamental para chegar até os elementos, né? Isso. Foi um trabalho bastante meticuloso, foi providencial. Então, a nossa inteligência, desde o início, ela trabalhou incansavelmente no intuito de reunir conhecimento suficiente para subsidiar a operação de hoje. Então, os policiais da equipe de serviço reservado, como também os policiais do serviço extensivo, eles estão de parabéns, porque desde o momento que a missão foi dada a eles, na manhã de hoje, e todas vestiram a camisa, vestiram a camisa em prol da segurança aqui de Teresópolis. Coronel, é importante, porque a sociedade precisa saber, o indivíduo que acabou vindo a óbito e os indivíduos que agrediram, é algum envolvimento com tráfico de drogas, alguma coisa assim, ou ainda tem que levantar isso? É, isso daí é prematuro afirmar, mas dados preliminares dão conta do envolvimento de todos com o tráfico de drogas. O indivíduo falecido, como também os autores desse crime contra o indivíduo falecido. Mas isso agora será tudo esclarecido no curso de enquete policial, onde vai ser apresentado ao Ministério Público, que oferecerá denúncia ou não contra os envolvidos. Mas o importante, e vale ressaltar, que a Polícia Militar, mais uma vez, esteve presente e cumpriu a sua missão como deve cumprir. Coronel, princípio todos presos ou alguém ainda suspeito? É, foram expedidos quatro mandatos de prisão, foram cumpridos três, e está faltando mais um, que nós estamos na captura dele. E eu espero que nas próximas horas, esse indivíduo ou se entregue, se ele não se entregar, nós certamente o prenderemos. Coronel, é só para a gente poder finalizar. Foi muito importante a participação do promotor Mário, atendendo a Polícia Militar o mais rápido possível, né? O promotor Mário, desde o início, ele se demonstrou bastante solícito, bastante engajado, quando apresentamos os elementos para ele, e que ombreou conosco. Então, o trabalho do doutor Mário é aqui, vai o nosso reconhecimento, a nossa diferença por todo o apoio que ele nos prestou, e foi fundamental e importante. E vale ressaltar que a integração, ela transcende a segurança pública. A integração da Polícia Militar, com o Ministério Público, como também com a Polícia Civil, vem a ser um catalisador de novas ações no campo do desenvolvimento social, no campo da proteção à vida, da proteção à população. Então, aqui estão as minhas reverências, a importância de uma integração hoje em dia, que não só ganha os órgãos de sistema criminal, como também, sobretudo, o cidadão de Teresópolis. Como citado no início desse boletim, o vídeo que circula nas redes sociais é fortíssimo, seja pela situação em si, um jovem muito machucado e mesmo assim continuamente sendo agredido, mas também pelo linguajar dos envolvidos, que lembra situações que nós estamos acostumados a ver em comunidades do Rio de Janeiro. Não exibiremos as imagens em respeito à família do rapaz envolvido, e também a você, telespectador. Porém, separamos aqui o áudio apenas para que vocês tenham uma noção dessa grave situação registrada em Teresópolis. E aí, menor, como é que foi para essa visão? Como é que vocês roubaram a carga? Mestre, ele vai ter o que eu falar. Não, vai de cara. A gente vai te levantar, a gente vai te ajudar de me adirar. Tá vendo? Teus próprios amigos que alemão estão trazendo vocês para nós. Sabe que nós vamos lá e nós vamos matar vocês lá, pô. Vocês trabalham fazendo nada com o pai não, parceiro. Vocês trabalham para nós. Ladrão, pô. Acabou de roubar duas crianças e a mulher curou aqui, pô. Safado, 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 safado. Mas olha só, tudo bem, eu concordo. Mas olha só, gente, para com isso. Vocês são um montão de gente. Vai, vai para ele aprender. Ele veio lá do outro lado. Pelo amor de Deus, deixa o rapaz embora, por favor. Vai, vai, levanta, vai. Vai, menor, ganha o teu, ganha o teu. Vai, vai, mano. Ganha o teu, menor, ganha o teu, ganha o teu. Ganha o teu, ganha o teu, parceiro. Vai, meu irmão. Vai roubar lá no vale, aqui não, menor. Foi salvo, menor, nós ia te matar aqui mesmo. Ó, cada tia, menor, cada tia. Deu sorte, cada tia. Aqui, ó, lá dos alemão, ó. Lá dos alemão, vem roubar nós aqui, ó. Olha lá, ó. Ali, ó. Caso do morador, ó. Caso do morador, não vai deixar ir embora. Caso da tia aqui que tá pedindo, pelo amor de Deus, que é ladrão, safado, pela saco, tem que morrer. Roubando vagabundo. Rapaz, não fica roubando mais aqui, não. Vai te pegar roubando. Nada, tio. Nada, deixa eu ficar com Deus, tio. Dos quatro identificados nessa gravação, três estão na centésima décima delegacia de polícia, sendo que um deles é menor de idade e será encaminhado para a vara da infância e juventude. Existe em aberto mais uma dada de prisão, né, como explicou o tenente coronel Cardoso. E caso você tenha alguma informação que possa auxiliar no trabalho da polícia, ligue para os telefones 1-9-0, tradicional 190-2742-7755 e 998-17-7508. Não é necessário se identificar. Bom, ao mesmo tempo que apurava essa situação, que terminou com a morte do jovem Diego Azevedo, a polícia militar dava continuidade a operações de enfrentamento ao tráfico na cidade. E mais duas ocorrências foram registradas em localidades do bairro de São Pedro. Mais duas, né, que terminaram com um grande volume de material entorpecente apreendido. Essa carga aí foi encontrada lá na rua Luiz Nogue Jr., trecho do bairro do Perpétuo. Trabalho da Patamo, Patamo 1 e Patamo 2, com apoio da polícia reservada. Foram encontrados 83 embalagens de maconha e 32 de cocaína. Isso no Perpétuo. Na comunidade vizinha, bem pertinho dali, no Pimentel, mesmas equipes, Patamo 1 e 2 e polícia reservada em apoio. Nesse caso aí foram 199 embalagens de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, e 59 pinos de cocaína. Em ambas as ocorrências, acusados de envolvimento com o tráfico foram encaminhados para a centésima décima DP, onde ficaram acautelados até transferência para a unidade prisional da Polinter, no Rio de Janeiro. Aqui no acesso de Teresópolis, na entrete da Baixada Fluminense, a PRF, Polícia Rodoviária Federal, conseguiu tirar de circulação mais uma pessoa que faria parte de um bando, que estaria cometendo atos criminosos, não só aqui em São Gonçalo, mas também nos municípios vizinhos, como, por exemplo, não muito vizinho, mas pegando a Rio Teresópolis, acaba chegando aqui em nosso município. Essa situação toda, esse carro batido, esse material da PRF está relacionado a dois tipos de ocorrência. Primeiro, assaltos que estariam ocorrendo na região e ataques a caixas eletrônicas. Esse material aí, segundo informado pela PRF, é utilizado para o arrombamento de caixas eletrônicas, ataques a esses tipos de caixas dos bancos, inclusive dos mesmos tipos aí que foram registrados em Teresópolis diversas vezes. Então a PRF vem fazendo essas operações nas rodovias do entorno, conseguiu prender a pessoa que estava nesse veículo, detalhe, carro roubado, não seria diferente, e na tentativa de fuga da PRF, ele acabou saindo da pista e por muito pouco não atropelou um grupo de pessoas. Somente desde o início da semana, a Polícia Rodoviária Federal prendeu seis acusados de assaltos na região, aqui em São Gonçalo. Inclusive, em uma dessas ocorrências, eles chegaram a fazer aí ocupantes de um veículo de carga de um caminhão como reféns. Foi registrado pelo Circuito de Segurança de um Estabelecimento uma tentativa de assalto. As imagens cedidas pelo colega Paulo Vicente mostram que seria uma tentativa de assalto em um posto de gasolina no bairro da Hermitage, segundo apurado, ao perceber que a pessoa, na verdade, não tinha nenhuma arma, nada em mãos, estava apenas fazendo ameaça, um dos frentistas acabou reagindo, olha só, e partiu para cima do suspeito, segundo essas informações apuradas pelo Paulo Vicente. E nessa situação, nesse enfrentamento da pessoa ao homem que estaria ali no local para praticar um assalto, na noite dessa quarta-feira, ele acabou quase sendo atropelado. Vamos passar aqui, ele vai continuar a imagem, aí repete aquela cena da confusão, e na correria, quando esse rapaz que estaria tentando praticar um assalto ao posto de gasolina, mas sem nenhum tipo de arma, na correria ele por muito pouco não é atingido por um veículo que segue ali no sentido Hermitage, no sentido Tijuca. Só vem a confusão, o frentista indo para cima do rapaz, e ele quando consegue se desvencilhar por muito pouco, muito pouco mesmo, ele não é atingido pelo veículo. Nessa quinta-feira, a Guarda Civil Municipal, com o apoio do DETRAN e da Polícia Militar, realizou uma operação com o objetivo de fiscalizar pessoas que estão trabalhando no sistema de transporte por aplicativo, de maneira irregular. O que é maneira irregular? Ou não está cadastrado em nenhuma dessas empresas que tem permissão para atuar aqui no município, ou estão cadastradas, mas são de outras cidades. Aqui em Teresópolis tem uma lei que só permite que a pessoa trabalhe, seja no Uber, no 99, qualquer empresa desse tipo, desde que faça parte de um cadastro local. A ideia é beneficiar teresopolitanos que estejam trabalhando nessa área. Porém, muitas pessoas vêm aqui para a cidade e ficam circulando, tentando captar passageiros nas ruas da cidade. Quem explica essa operação é a inspetora Félix, da GCM. Bem, essa operação em conjunto com o Detran do Rio foi um meio que a gente conseguiu de fiscalizar os veículos de aplicativos que rodam em nossa cidade. A gente estava tendo um índice muito grande de motoristas de aplicativos que não são das cidades que estão rodando aqui. E até mesmo o motorista de aplicativo que na realidade é aplicativo pirata, que não é cadastrado com a empresa, que não tem vínculo nenhum com nenhum tipo de empresa, onde o mesmo a gente não tem a segurança nenhuma. O passageiro não tem segurança porque o motorista não é cadastrado em nenhuma base. A operação hoje teve grande sucesso. Nós abordamos em média de 200 veículos porque a nossa operação começou bem cedinho, começou por volta de 9 horas da manhã. E foi até às 13 horas, onde foi bem produtiva. Bom, a inspetora, em entrevista aqui na sede do Jornal Diário, Diário TV, também explicou essa situação. Muita gente em dúvida. Mas por que não pode vir Uber de fora? Então, se eu quiser vir do Rio de Janeiro para Teresópolis, de outro município para cá, eu não posso? Eu sou proibido, na verdade? Não é bem assim. Preste atenção na explicação dessa servidora da nossa Guarda Civil Municipal. Ele não pode vir de outra cidade e ficar rodando em nossa cidade, ficar fazendo, como eles chamam, corridas na nossa cidade. Ele pode pegar um passageiro do Rio de Janeiro e o destino final dele ser Teresópolis. Isso ele pode fazer. Pode pegar o passageiro em Magé e trazer em Teresópolis. Ele não pode sair de Magé, vir para Teresópolis, trazer um passageiro e continuar rodando na cidade, pegando passageiros na cidade. Isso ele não pode fazer. Ele pode vir, trazer o passageiro normalmente e regressar para a sua cidade de origem. A Secretaria Municipal de Segurança lembra ainda que não é contra nenhum tipo de serviço desse tipo aqui na cidade. Porém, os motoristas, as pessoas que se candidatam a trabalhar como condutores de transporte por aplicativo, devem se regularizar. Veja como fazer isso. Isso. Quem tiver dúvida, é só procurar a Guarda Civil Municipal, o telefone lá é 3642-8299. O motorista de aplicativo aqui da cidade que ainda não cadastrou, não tem o seu cadastro regularizado com a Guarda Civil Municipal, a gente indica procurar a nossa base avançada, que fica na Praça Olímpica, no período de 12 às 18 horas, e faz o seu cadastro com a gente. E assim ele vai estar regularizado, vai estar podendo rodar na cidade tranquilamente. Bom, na próxima edição do nosso boletim, vamos fazer uma reportagem, mostrar uma reportagem sobre o número de pessoas que estão trabalhando com esse tipo de serviço aqui em Teresópolis. Bom, falando da Guarda Civil Municipal, tivemos acesso a um balanço das operações realizadas no município em relação àquelas ações da Covid-19. Cobramos o posicionamento da Prefeitura, através da assessoria de comunicação, e recebemos alguns dados e vamos destacar principalmente as ações feitas pela corporação, pela GCM. Segundo informado pelo Gabinete de Crise da Prefeitura, no mês de março, foram realizadas 3.507 abordagens, aquelas blitz itinerantes feitas nos bairros. Em março foi quando começaram aquelas ações mais restritivas, quando tivemos a nova alta da Covid-19, nova escalada. Então foram feitas operações nos bairros. Nas barreiras sanitárias, nos acessos do município, segundo informado, foram 9.030 veículos abordados em todas as entradas da cidade nesse período, no período do mês de março. E desses, 302 motoristas orientados a retornar para a cidade de origem, porque não permitiu acesso de turismo em apenas alguns casos específicos. Em abril, as blitz itinerantes continuaram e foram realizadas pela corporação 3.783 abordagens nos bairros. Nas barreiras sanitárias, 3.371 veículos abordados e, segundo também a Prefeitura, 680 orientados a retornar para as suas cidades de origem. Isso no mês de abril. Agora, em maio, entre os dias 1º e 12, segundo a Prefeitura, duas barreiras sanitárias. A gente percebeu que reduziu, né? Parte desse trabalho, inclusive, era feito pela Polícia Militar, mas no momento estão em ação duas barreiras sanitárias, no Suburbo e no Vale do Paraíso. Os dois principais acessos do município somente. E nesses 12 dias aí do mês de maio, 2.930 veículos foram abordados e 98 motoristas orientados a retornar para as suas casas. Segundo esse balanço, né? Nesse período aí de dois meses e meio, 1.080 pessoas tiveram que retornar para a casa. Lembrando que os números e a informação são da Prefeitura, através da assessoria de comunicação. Logicamente, quando a gente divulga esses dados, vai só olhar as redes sociais do Jornal Diário. Eu falo aqui sempre isso. Não é uma opinião da Diário TV. Dê uma olhadinha lá nas publicações e você vai ver a quantidade de gente questionando, né? Esse tipo de ação. Não o trabalho da guarda, mas esses números até. formando aí vários casos de pessoas de outras cidades que simplesmente passaram pelas barreiras sanitárias e estão acessando a cidade aí e que não há nenhuma restrição. A informação está lá nas redes sociais. Então, se você tiver alguma dúvida, estão lá os números e também esses posicionamentos aí dos telesapolitanos, que assim como a Diário TV, estão de olho nesse e em outros tipos de situação. Bom, saiu mais um calendário de vacinação contra a COVID-19 aqui em Teresópolis. Está aí a informação divulgada pela Prefeitura para esta sexta-feira, dia 14 de maio, a primeira dose da AstraZeneca para pessoas com comorbidades. Dessa vez, serão atendidas mulheres e homens de 58 anos, né? 58 para cima. E também ali, homens de 59, né? Os locais de atendimento, aqueles de sempre, né? Tijuca, lá na Rua Júlio Rosa, no bairro da Tijuca, para quem mora na zona urbana, segundo distrito, PSF Pessegueiros, e quem mora no terceiro distrito, atendimento em frente à UBS Bom Sucesso. Lembrando que é necessário aí apresentar a documentação pessoal e como se trata aí de atendimento a pessoas com comorbidades, é preciso apresentar laudos médicos e receitas para que a pessoa receba o imunizante. E, havendo qualquer atualização, um novo calendário a gente vai divulgar por aqui. Falando na Covid, vamos dar uma passada aí nos números, né? Não podemos esquecer que a pandemia está em curso, estamos aí vacinando, mas há conta gota, então é preciso ficar atento e tomar esses cuidados ou os cuidados necessários. Segundo o último número é divulgado pela Prefeitura, que tivemos acesso, Terezópolis aí, já chega a 28.357 casos até o momento e o número de casos ativos segue alto, 6.452. A gente já tentou entender esse número de casos ativos, fica frequentemente nesse número, 6.452. Apesar da lista de recuperados, qual o período para continuar considerando o caso ativo? A gente já tentou entender, já pedimos aí um posicionamento da Secretaria de Saúde através da Assessoria de Comunicação, mas até o momento nenhuma resposta. Também não obtivemos resposta em relação ao número de óbitos. Segundo esse painel da Prefeitura aí, 641 e 6 sendo investigados. Porém, a gente vai lá no painel do Estado, consulta os dados da Secretaria de Estado de Saúde e lá já indica quase 700, 686 mortes pela Covid-19 aqui em Teresópolis. Por que essa diferença? Bom, pedimos um posicionamento do município. Até o momento, nada, não recebemos nenhuma resposta nesse sentido. Em relação aos leitos, é preciso ficar atento. Segundo informado, 43 leitos clínicos nós temos e 21 estão livres. Em relação aos leitos de UTI, 50 leitos e apenas 2 livres. Aí a gente lembra da CPI da Câmara que está investigando a utilização dos recursos da Covid-19 aqui em Teresópolis e atenta para um número importantíssimo divulgado lá na CPI da Câmara. Os números aí relacionados aos leitos não batem. A Prefeitura informa isso aí, 50 leitos de UTI, mais 43 leitos de enfermaria, porém os dados informados pelos hospitais refletem uma situação bem diferente com 22 leitos a menos do que é divulgado pela Prefeitura e que também não soube explicar essa situação. Bom, além da Covid-19 está em curso a vacinação contra a gripe H1N1 e termina nesta sexta-feira a primeira fase da campanha. Sendo atendidos até esta sexta-feira as crianças de seis meses a menos de seis anos de idade. Então, atenção, você pai ou responsável somente até esta sexta-feira nos postos de saúde e também no Centro Materno Infantil atendimento da vacinação contra a gripe influenza H1N1. Vacinação da Covid na Tijuca e naqueles dois locais lá no interior do município. Vacinação contra a gripe crianças de seis meses até seis anos de idade nos postos de saúde e no Centro Materno Infantil. Termina nesta sexta-feira essa etapa do calendário de imunização contra a gripe e assim que sair a liberação da nova fase atendendo a outros grupos a gente vai divulgar por aqui. Atenção você que trabalha no setor de turismo tão prejudicado por essa crise financeira que o nosso país e o mundo inteiro mas a gente traz para a nossa realidade que o nosso país vem enfrentando desde o início da pandemia. o setor de turismo foi muito muito prejudicado mesmo então se você trabalha nessa área muita atenção porque o Ministério do Turismo anunciou cursos gratuitos para auxiliar nessa retomada do setor. O turismo foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia e para a retomada das atividades e o aquecimento econômico o governo aposta na qualificação dos profissionais do setor parcerias com instituições públicas e privadas disponibilizam cursos gratuitos online de capacitação em temáticas como turismo idiomas e enoturismo os cursos estão disponíveis não só para profissionais de turismo mas para toda a população um deles inclusive higienização e segurança em meio de hospedagem aborda o selo turismo responsável criado pelo nosso ministério e que estabelece protocolos de segurança para 15 segmentos turísticos estando presente em mais de 27 mil empreendimentos turísticos em todo o nosso país uma das instituições parceiras do ministério do turismo é o instituto de educação ciência e tecnologia do rio grande do sul os cursos selecionados para divulgação junto ao ministério do turismo fazem parte da oferta de mais de 100 cursos online desenvolvidos pelo IFRS e que a gente disponibiliza desde 2017 atualmente são quase 2 milhões de cursistas beneficiados no Brasil e no exterior das mais diversas áreas Bom, falando em turismo estamos aí passando por mais uma frente fria deixando o clima teresopolitano quase do jeitinho que o visitante gosta tirando a chuva o visitante gosta de chegar em Teresópolis e encontrar esse friozinho típico da região serrana nessa quinta-feira pegamos um pouquinho de chuva na parte da manhã agora tarde também aquele chuvisquinho deixando o dia ainda mais gelado e os termômetros lá embaixo hoje o dia começou marcando 3 graus no centro da cidade a gente sabe que esses termômetros não são tão confiáveis assim mas dá para ter uma ideia de como está a situação em Teresópolis nesse momento a previsão é que já nessa sexta-feira o tempo deu uma melhoradinha a chuva vai embora mas o frio da época fique aí e o que a gente espera também é que o Teresopolitano aprenda a não utilizar sombrinha guarda-chuva embaixo da marquise olha só sempre aquela cabeçada aquele desvio aliás tem até um monte de meme aqui na cidade falando desse dom do Teresopolitano de ficar com guarda-chuva embaixo da marquise esse é o Teresopolitano guarda-chuva sombrinha embaixo da marquise e muitos deles brigando contra o frio muita gente apesar de ter nascido aqui na terrinha não gosta dessa temperatura comum dessa época do ano de agora até setembro mais ou menos é frio gente vamos aí se você nasceu aqui e não acostumou já passou da hora vamos lá casaco gorrinho e para o turismo notícia é boa muita gente vem na cidade vem das cidades da Baixada Fluminense a região metropolitana justamente para fugir lá do calorão e sentir esse friozinho típico da nossa região aproveitando nossas belezas cênicas e também o turismo gastronômico que ganha cada dia mais força bom ainda dentro desse tema de turismo vou falar mais uma vez aqui de uma situação no bairro mais importante por esse setor aqui na cidade que é o bairro do Alto foi retomada essa semana aquele trabalho de recapiamento lá nas proximidades da feirinha em frente aos dois shoppings logicamente é preciso melhorar as condições das ruas mas fica mais uma vez o flagrante e a dica para realizar um serviço um pouquinho melhor não é só jogar asfalto e sair espalhando deixando essa canaleta horrorosa no canto da via falta de acabamento a gente já viu uma curva no meio da rua olha só a curva que está no meio da rua olha o flagrante também o motoqueiro em cima da calçada brincadeira motoqueiro em cima da calçada brincadeira mas volta aqui para o asfalto volta aqui para o asfalto o meio da rua já está e deve estar no mesmo nível ou mais alto que a calçada talvez seja por isso essa canaleta horrorosa deixada no campo não só nessa região do bairro do alto mas em vários pontos da cidade porque se sair levando o asfalto até o campo ele vai passar por cima da calçada aí no lugar de retirar o asfalto todo para colocar uma camada asfáltica nova vão fazendo isso aí do jeito que vai se todo prefeito que entrar na cidade sair jogando uma camada de asfalto em cima da velha daqui a pouquinho a gente vai ter que utilizar uma escada para passar da calçada para a rua para vir da calçada sobe um degrauzinho vai para a rua e desce o degrau do outro lado então já que a ideia de um governo novo deixando aquela velha política aquelas velhas práticas de lado por que não fazer um serviço direito arrancar a camada velha de asfalto fazer um asfalto adequado e fica a dica já falei aqui no começo da semana e repito se a prefeitura de Terezópolis quiser aprender como faz um calçamento adequado digno de uma cidade que se diz turística que tenta copiar as grandes cidades do sul do país deu uma passadinha aqui ao lado em Petrópolis trabalho sensacional feito aqui de Correias Nogueira até o centro da cidade a previsão chega até Itaipava o nível do asfalto que está sendo colocado em Petrópolis e esse sim digno de respeito vamos agora ao quadro foto do dia com jornalista e historiador Vanderlei Pérez que traz justamente uma imagem que tem tudo a ver com esse momento que estamos falando a nossa fotografia de hoje é o Pórtico do Soberbo o portal de entrada da cidade ali na Avenida Rotariana que foi construído em 1991 e completa então nesse 2021 30 anos interessante o Pórtico ele tem ele foi construído a reboque de várias outras prefeituras que também foram construindo o Pórtico nesse mesmo período dos anos 80 1990 imitando o Gramado que fez seu Pórtico e fez um grande sucesso mas ele vem sinalizando bem a cidade e é um atrativo que merecia inclusive mais atenção por parte do município embora o município praticamente só o veja quando quer anunciar um evento da cidade nele afinal de contas ele é entrado da cidade e ele é visto então ali já foram feitas muitas propagandas de eventos em Teresópolis eventos que marcaram inclusive a história da cidade chegada da seleção brasileira período de Natal eventos de festas populares bom cumpre a sua função mas sempre aquele há aquele desleixo e o desinteresse tão grande da municipalidade sobre esse prédio público ao ponto de deixarem o prédio ser vandalizado há pouco tempo cerca de três anos alguém foi lá e jogou tinta em cima das pedras do pórtico descaracterizando a obra e quando na verdade esse tipo de interferência só pode ser feita a partir de um processo administrativo com autorização por expresso do setor de obras da prefeitura e do próprio prefeito ou seja as coisas foram feitas meio de forma informalmente e isso é muito ruim e o pórtico não tem mais aquela característica elegante que tinha quando as pedras estavam à mostra mas ainda assim é um é um atrativo para a cidade as pessoas levam a lembrança de Teresópolis a partir do pórtico que é a primeira impressão que se tem quando entra na cidade e por isso mesmo deveria haver uma preocupação maior da municipalidade em manter o espaço do entorno manter o próprio pórtico em condições agradáveis aos olhos então nesse 2021 30 anos da construção do pórtico do soberbo o portal de entrada da cidade a nossa lembrança como a foto do dia essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br e havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo além da nossa página você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também nas nossas redes sociais Instagram Facebook e Youtube e a dica de sempre você que assiste aí pelo Youtube não deixe de se inscrever em nosso canal até mais Tchau